Nossos bombeiros estão de volta, 20 homens e uma mulher. Trouxeram nos caminhões os equipamentos utilizados na operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. E na memória, cada uma das 230 pessoas salvas. Foi um cenário de guerra que a gente encontrou. O centro de Porto Alegre todo sem energia, a água do Rio Guaíba quase tomando toda a rodovia que a gente chegou. E a gente foi ali, foi o momento que parece que caiu a nossa ficha, né? Da onde que a gente tinha encontrado ali um cenário de devastação. O primeiro ponto que a gente parou foi ir próximo ali à Arena do Grêmio, e onde a gente já via muitas casas alagadas, carros em cima de viadutos, cena de filme mesmo. Chegamos por volta das 5 e já às 7 horas da manhã já fomos empenhados para o primeiro município, São Leopoldo. Lá a gente já também, agora já com a luz do dia, conseguimos deparar com cenários devastadores vários setores desse município totalmente alagados. A gente tinha que passar com a fiação elétrica praticamente deitada na canoa. E aí a gente começou, já de pronto, a começar a fazer as ações de salvamento, de resgate ali de pessoas, de animais. Nesse município de São Leopoldo a gente fez um resgate de uma senhora cadeirante, que ela estava ali no segundo pavimento de um prédio. Tinham muitos voluntários, mas o pessoal que passava via a impossibilidade de resgatá-la, né? Não tinha equipamentos, né? Então ela já estava ali até desesperançosa de ser resgatada. A gente conseguiu, graças a Deus, com êxito, retirar ela desse segundo pavimento, ela e o filho. Os cães também tiveram papel fundamental na operação. Foram quatro animais treinados para atuar em desastres. Um idoso, que estava desaparecido há oito dias, foi localizado por um deles, o labrador Fênix, em apenas cinco minutos. A retirada do corpo foi registrada pelos militares. Existe uma projeção de que um cão, um binômio, vai fazer o serviço de dez militares, aproximadamente. Que é a área que esse cão consegue farejar e sentir qualquer rastro de odor. A nossa função é auxiliar. A gente foi para lá para auxiliar o trabalho dos cães. Os bombeiros contaram ainda com a ajuda de voluntários. Muitos sem nenhum tipo de equipamento de proteção, mas com coragem de sobra. Era praticamente inviável a gente coibir a ação dos voluntários. Na cidade, no município de Porto Alegre, que a gente viu bem isso, eles montaram um cenário de acampamento de guerra mesmo. Tinha a barraca que cuidava dos combustíveis, tinha a barraca que cuidava dos animais. Então, a gente tentou trabalhar junto com eles. Era inviável a gente coibir, porque isso era um ponto, o nosso comandante, o coronel Vinícius, ressaltou em várias entrevistas lá, a capacidade de solidariedade do povo gaúcho. Segundo o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Bombeiros do Brasil, várias corporações estão empenhadas na operação de salvamento. Nós tínhamos praticamente 20 estados querendo descer ao mesmo tempo. E isso pode causar um certo desconforto, porque as equipes, pelo padrão internacional e nacional, que nós adotamos na diretriz, ela tem que chegar autônoma. Nós não podemos chegar bombeiros lá tendo que ter alojamento, alimentação. Ele tem que chegar ali pelo menos de 7 a 10 dias autônomos. Esse gabinete de crise coordenou todas as ações de comandante gerais. Nós demos desaceleradas em alguns estados e falamos, ó, o momento agora nós precisamos de tropa com embarcação e helicóptero. Isso trouxe um resultado em 4 dias de operação. Nós já estávamos lá com 7 helicópteros operando, 400 bombeiros em solo. A ajuda de Goiás ao Rio Grande do Sul não termina aqui. Um helicóptero com 7 militares está a caminho do estado e deve chegar na madrugada desta terça-feira. Os bombeiros montaram um esquema de revezamento de equipes para garantir que o suporte seja contínuo. Esses bombeiros, se dependesse deles, eles queriam passar até o dia que terminasse. Mas pelo protocolo internacional, de 7 a 10 dias é o máximo que o operador pode ficar no desastre, para não ter nenhum tipo de fator psicológico. Eles não queriam ter voltado, mas pela questão do protocolo, nós fizemos o retorno para fazer um revezamento. Eles retornam, mas a parte da aviação, do comando de operações aérea, se prepararam ontem e já deslocaram hoje, às 6 da manhã, o nosso helicóptero 01. Ele passou por Uberlândia por volta de 9 da manhã. 11 horas ele estava, 10 horas, por volta de 10, 10 e meia, estava em Bauru. Acredito que a gente fica ali no sul, já na região mais Paraná, Santa Catarina ali mais próxima, até o final do dia. E aí E aí